Salve, salve, família! Sejam todos bem-vindos a mais uma livezona aí, aqui no Facebook Games. E bora aqui, bora da liquidália, hein, família? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos! Chama! E bora, bora, né, família? Sejam todos bem-vindos a mais uma livezona daquele modelão, chama! Adeilson Gomes, Vicente, tacou a dedada no lado. Adeilson Gomes é o brabo, já chegou chegando, né, Adeilson? Bora aqui, bora, meu padrão! Dedé Bertuzzi, tacou a dedada no like. Valeu, Dedé, salve! Bertuzzi. De boa, Dedé, como é que tu tá, meu irmão? Marcelo Souza, tacou a dedada no like. E aí, Marcelão, suave? E aí, Edivan? Tranquilidade, bora, Edivan, bora, Edivan! Francisco Dias Nano, tacou a dedada no like. E aí, Francisco, salve de boa? E aí, Bala? Valeu, Manuela! Rogério Rafael Dias, tacou a dedada no like. E aí, Rogerão, suave? Rogério Rafael Dias, compartilhou daquele jeito. Bora, né, família? Henrique Pedro, tacou a dedada no like. Valeu, Henrique Pedro! Buenos dias, Henrique. Alfredo Oliveira, tacou a dedada no like. E aí, Papai Alfredo, suave? Como é que tu tá? Chama. Eliel Silva, tacou a dedada no like. E aí, Eliel? Chama. Vou pegar os primeiros passageiros ali, família. Primeiro passageiro agora, hein? Tá de pó, mano. Messias Melo, tacou a dedada no like. E aí, Lucas? E aí, Messias Melo? Salve! Pô, Lucas, salve de boa, Messias Melo. Chama, Dedé. Dedé, Leonardo. Fabinho Edilaine, a Polari, tacou a dedada no like. Fabinho Edilaine, a Polari, chama. Primeiro passageiro foi o melhor. Andrisson Caminhoneiro, tacou a dedada no like. E aí, Anderson? Bora, Leonardo. Andrisson Caminhoneiro? Leonardo, é? Ficado mesmo, vinha linda. Marcos Daniel Ludwig Hartmann, tacou a dedada no like. E aí, Marcos? Só de boa? Como é que você tá, meu padrão? E aí, Dedé Bertuzzi? Só de boa, mano. E aí, Leves? Chama. Leonardo, brabo. Isaías Júnior, tacou a dedada no like. E aí, Isaías Júnior, tranquilo? Como é que você tá, Isaías? Geônio Silva, tacou a dedada no like. E aí, Leves? E aí, Leves? Olha o Heihei. Olha as rodinhas de ferrar, hein, no polo, mano. E aí, Lona Almeida, salve. E aí, Leves? Família, as rodinhas de Ferrari no polo, mano. Vou com o meu padrão. Júnior Quintana, tacou a dedada no like. Família, tá dando pra ouvir o som do carro aí, família? Na live? Fala pra nós. E aí, Júnior Quintana, salve. Javier Filigrana, tacou a dedada no like. E aí, Javier, salve. Regivaldo Santos, tacou a dedada no like. E aí, papai, Regivaldo Santos, é? É o brabo? Tô chegando? Não, humilde? E aí, Victor? Seja bem-vindo à família. Valeu, mano, dei. Obrigado, hein, seja bem-vindo à família. Valeu, Laura, Victor, Leves. Vambora, Leves. Fabián Neves Neves, tacou a dedada no like. Fabián Neves Neves. Bora, Fabián. Só de boa? E aí, Laura, seja bem-vindo à família. José Vinícius Vinícius, tacou a dedada no like. E aí, José Vinícius Vinícius. Tô passageiro aqui do outro lado da pista, mano. Família, qual é a nota desse polo, família? Família, vocês estão ouvindo minha voz aí na live, mano? Como é que tá minha voz pra vocês, família? Valeu, Iago Silva. E aí, Francisco? Obrigado, hein? Boa tarde pra senhora, hein? Precisando é só chamar, hein? Ave Maria. Ela deixou a porta aberta de novo, família. De novo, mano. O outro espadinho, tacou a dedada no like. Vou fechar a porta, família. E aí, o outro espadinho, só de boa? Complica, mano. Aí complica, velho. Danilo Santos, tacou a dedada no like. Olha lá, olha lá. Oxi. Rastinha Gucci, tacou a dedada no like. Oxi. Atravessar a ruacinha. Oxi, a mulher ia meter o louco no meu carro, mano. Será, família? Será verdade, mano? Mano, eu acho que ela ia meter o louco no meu carro, família. Thelma Marcos Lamaga, tacou a dedada no like. E aí, Thelma, salve. Mano, quase certeza, velho. Jardilson Araújo, tacou a dedada no like. Bora, Jardilson. Ela voltou e entrou dentro do carro. Vocês viram? E aí, rei, rei. Funciona, rei, rei. Vou pegar aqui o próximo passageiro, família. Essa mulher se recusa a descer do carro, do veículo, entendeu? Então, vou guardar, né? Vamos guardar, né? Ela gostou de ficar dentro do carro agora. Vamos aí. Vamos aí. Aquele carro estava vindo ali, mano. Ela não quer sair do carro não, mano. Ela gostou tanto de andar dentro do polo, família, que ela não quer mais sair dentro do carro, não. Patrick Kanga, tacou a dedada no like. E aí, Patrick? Tá vendo, mozão? Ela não quer sair do carro mais, não, mozão. Camilhazinha, cada novo seguidor, beleza? Cada novo seguidor, aparece a fotinha aqui em cima. Aqui, ó. Bora, beleza? Clica muito no like, vai aparecer aqui também. Essa funciona pra nós. Cuidado, bora. E aí, Niel, só de boa, mano. Andi, vou ver, ó. Valeu, Riqui Batista. Que não, mozão? Ela entrou dentro do carro. Primeiro, eu acho que ela ia meter o louco no nosso carro, mano. Não sei, velho. Eu tô com medo. Se eu descer do carro, eu acho que ela vai meter o louco no nosso carro, mano. Espera, velho. Ela pede o carro, né? Como é que ela vai trabalhar sem o carro? E aí, Miguel Fernandes, salve. E Vasco, valeu, Vitor. E aí, quieto, só de boa, mano? Lucas Martins, chama. Valmir Alexandre tacou a dedada no like. Valeu, Valmir. Só de boa, Valmir. Como é que você tá, meu irmãozão? Suavidade? Obrigado, hein, meu patrão. O louco, mano. Os caras deixaram as duas portas abertas, mano. Passou, velho. Patrick, obrigado pelo compartilhamento. Ô, louco, meu irmão. Olha lá. Ô, doido. Olha o chão. Marcos Samuri tacou a dedada no like. Ih, Marcos Samuri. Louco, ele cai mais do que eu, mano. Marcos Roberto Vinello tacou a dedada no like. E aí, Marcos Roberto Vinello, só de boa? Dá a volta, pega o passageiro lá na frente, ó. Talvez agora vai dar uma treta, hein? Não sei, mano. E aí, Davi Manson. Obrigado, mano, pelo compartilhamento, meu irmãozão. Tamo junto. Agora, talvez, vai dar alguma coisa no outro, mano. Menor Senna tacou a dedada no like. E aí, Menor Senna, salve, hein? Mano, ela quer ficar... Ela não quer sair do nosso carro, família. Não quer, mano. A senhora, na próxima descida, a senhora pode descer do carro, beleza? Por favor. Eu vou deixar não, meu filho. Oxi. Que onda é essa? E aí, Tonerandi. Um salve aí pra Tailândia, da Alberta, é nóis. E aí, Daniel Silva, só de boa, meu patrão forte. Rosana Castelli tacou a dedada no like. E a Rosana Castelli, só de boa, é Rosalina. Valeu, chama. E Edith, seja bem-vinda, família, irmão. Sueli Fonseca tacou a dedada no like. Valeu, Sueli Fonseca, salve. Só de boa, Sueli. Renan da Silva tacou a dedada no like. Acelerada desse carro é insana, velho. O barulho é bonito. Renan da Silva, salve. E aí, Rick? Mano, é só jogar GTA que o Rick aparece, mano. Olha, é abandona nóis em todos os outros jogos. Aí joga GTA, ele aparece, Rick Batista. Cara de suvaco, chama. Como é que você tá, Rick? E ele é outro obrigado pelo compartilhamento, irmão. Tamo junto. Ô, Josué aí, mano. Seja bem-vindo à família, Josué. É nóis. E tá sim, seja bem-vindo à família, irmão. Tacou a dedada no like. E aí, Max Oliveira. Só de boa, Max. Como é que você tá? Sai daí, Rick. Sai daí. Franciele Santos tacou a dedada no like. E aí, Franciele Santos. Salve. Só de boa, Franciele. Lucas Cristiano compartilhou daquele jeito. Na rua de cima, né? Boca, na rua de cima, família. Beleza, meu patrão. Obrigado aí, hein? Boa tarde pro senhor. Precisando, é só chamar aí, beleza? Fecha a porta, né, velho? Fecha a porta aí, né? Moral, né? De novo, família. De novo deixou nossa porta aberta, mano. Aqui é contramão. Essa entrada aqui, essa pista aqui é contramão. Rafael Rafa. Eduardo Carlos tacou a dedada no like. Eduardo Carlos, suave. José Marcos tacou a dedada no like. E aí, José Marcos, suave? Sim, é futebol. Sim, é futebol. E aí, Anthony? Sai de boa, mano. Isso parece que é bad karma. Rick Batista, obrigado pelo compartilhamento, Rick. É nóis. Fernando Henrique Cardoso tacou a dedada no like. E aí, Fernandão? Só bora. Olha o Henrique aí, só de boa, olha o Henrique. Mano, eu vou estar instalando. Vou estar instalando o pod gráfico no GTA mais tarde. Está mais bonito ainda. Jean Michel tacou a dedada no like. E aí, Jean Michel? Só de boa, Jean Zeram. Rafael Silva Vandervarte tacou a dedada no like. É nóis, Anthony. Então se embora, né, Anthony? Cláudio Vieira aí, mano. Família, lembrando que a cada novo seguidor, vocês ajudam a nossa live a chegar a mais e mais pessoas. Beleza, família? Então, aperta no botão seguir, vem fazer parte da família Kler Games. E a cada novo seguidor aparece sua fotinha aqui em cima, mano. Vem, família. Deixa o likezão também pra fortalecer a live e ajudar daquele jeitão. E bora que bora. E, Carlos? Valeu aí, cabeludo. É nóis. Não fechou a porta também, família. Mano, eu tô ficando brabo aí com esses cabeludos, mano. Ó, ele me deu... Ele me deu... Ele me deu 2 dólares de gogeta, mano. E o Wesley Roberto, salve. Rafael Pereira tacou a dedada no like. E o Rafael Pereira? Não, não pode não, Rick. Valeu, Lourenço. E aí, José? Chama. E aí, Ricardo? Ângela Maria tacou a dedada no like. Tá não? Tá não? Deixa eu ver a conversão. Xô, olha. Olha a fuga aí, ó. Ô, louco, mano. Acabamos de pegar o passageiro, mano. A fuga ali, mano. Cês viram, família? A fuga? Ah, ó lá, ó lá, ó lá. Ih, deu fuga nos polícias, mano. Olha lá. Olha lá. Mano do céu. O que é que é isso, mano? Ô, polícia ficou doido, mano. Vamos atrás, família. Vou dar uma olhada pra ver, mano. Como é que é? Oxi. Perdeu. Já era. Ixi, ó lá. Tiago Romano tacou a dedada no like. Será que eles vão pegar, mano? Vamos olhar, família. Vamos olhar. Josinaldo dos Santos tacou a dedada no like. E aí, Josinaldo? Salve. Lucas Silva tacou a dedada no like. E aí, Lucas Silva? Ih, eles correm, meu patrão. Eles correm. Edson Lopes tacou a dedada no like. Já perdeu a minha visão, já? Não tô pegando mais, não. Pega lá em cima, lá. Ih, pega mais, não. O cara já fugiu. É, eu vou ficar sem conjeta. E aí, Bruno? Salve. Marconi Moraes Bezerra tacou a dedada no like. E aí, Marconi? Vamos entregar o passageiro lá, mano. Senão o passageiro vai ficar aterrorizado. Ele falou, uai, você tá seguindo os policiais por quê? Chama. Como é que você chama? Chama. Silvestre Silva tacou a dedada no like. E aí, Papai Silvestre? Bruno não. Bora, Bruno não. Estafane e Rai seguiu a página. Valeu, Estafane. Valeu, Felipe Neto. Chama. Ô, Bernardo, aí. Só de boa, Bernardo. Como é que tu tá? Vai, como é que você chama? Chama. É não? Vai, como é que você chama? Claudiano Fernanda seguiu a página. E aí, Bernardo. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Qual o sinal vermelho aí, família? Como a gente vai descer? E aí, Futebol. Tranquilo? E aí, Jefferson Amaral. Matheus Henrique seguiu a página. Matheus Henrique aí, mano. Fez a braba. Só bora, Matheusão. Como é que você tá? Samuel X. Raquel tacou a dedada no like. Não vai abrir o sinal, não? E aí, Samuel X. Raquel, só de boa? Francisco Marcos tacou a dedada no like. E aí, Francisco Marcos? Ué, cadê o sinal verde? E aí. Fernanda Ferreira tacou a dedada no like. E aí, Fernanda Ferreira, salve. Kevin Rubens tacou a dedada no like. E aí, Kevin Rubens? Mano, e a coroinha? A coroinha gostou de viajar com a gente, mano. Ela não quer descer mais, não. Ela aí, ó. Ela tá aí até agora, mano. Matheus Henrique tacou a dedada no like. E aí, Matheus Henrique? Só de boa? Nem conheço, mano. Nem conheço essa coroinha aí, ó. Quem entrou dentro do carro, tá com nós até agora, mano. Ela foi a primeira passageira e não quis descer, não. Chama. E aí, Rafael Jassersky? Só de boa, Rafael. Como é que você tá, meu irmão? Suave. Ô, Ângela, obrigada. Deus te abençoe. Obrigado, Ângela. Deus te abençoe. Valeu, Wesley. Salve. Só de boa, Wesley Illys. Tãozinho Silva tacou a dedada no like. Patrão. E aí, Tãozinho Silva? Bora, Tãozinho. Suave? Obrigado, Ângela. Pelas 20. Deus te abençoe e te dê em triplo. Obrigado, hein, cabeludo. É nóis. Tamo de Uber, mano. Tamo de Uber hoje. Uber Eats. A porta é bom, né? Micael Custódio tacou a dedada no like. Jacó Souza tacou a dedada no like. Fechar a porta do carro é bom. Vamos ter que parar o carro e descer do carro pra fechar, mano. Cara, esses povos, mano, tá tudo sem educação, né, família? Vladimir Ferreira tacou a dedada no like. Gabriel Baus tacou a dedada no like. E aí, Gabriel Baus, só de boa? E aí, Gabriel Baus, só de boa? Passão, né, mano? Eduardo Melo Melo tacou a dedada no like. E aí, Eduardo Melo Melo, e aí? Nice, salve. E Rafael Silva, só de boa, meu irmão? Como é que você tá? Rodrigo Detlinger, só bora, Rodrigão, chama. Davi Suosa Suosa Araújo tacou a dedada no like. E aí, Davi, só de boa, mano? Como é que você tá, Davi Zerano? O João Wallace aí, mano, só de boa, João. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Evandro Costa tacou a dedada no like. Valeu aí, Evandro. Obrigado. Ó as rodonas de Ferrari, mano. O louco, mano. Que carro bonito, velho. Nice Santana Barbosa. Jesus tacou a dedada no like. Ó, passageiro aqui pediu pra ir longe agora. Eita, família. Passageiro aqui pediu pra ir longe, mano. Bora. Dá pra Fortaleza, Rafael, nós. Marcelo Silva tacou a dedada no like. E Marcelo, família, fala o nome da cidade de vocês e a cidade que vocês estão assistindo essa live, mano. Também digita aí, digita 1 se você tiver assistindo a live pelo celular e digita 2 se tiver assistindo a live pelo PC. Beleza? Leila Silva tacou a dedada no like. E aí, Cleiton Silva, suave, meu irmão? Como é que você tá, Cleitão? Chama. Vou pegar a BR agora, mano. Ela pediu pra ir lá em cima, mano. O louco, velho. Ele, né? Esse senhor aí, ó. Bruno Gomes tacou a dedada no like. E aí, Bruno Gomes, salve. Só de bobo, não. Não. E aí, Emanuel Pereira tacou a dedada no like. E aí, Emanuel, suave, hein? Valdomiro Paz tacou a dedada no like. Só pra Francieli do Maranhão e João Pedro Henóis. Posto de Caldos aí, Rosano Castelli. O Rick lá de Tarrangamandapo, da cidade do Jaiminho chama. Luan Souza tacou a dedada no like. Ó, Brunão. O Jacques São Luís Maranhão. João aí de Ilha Solteira, São Paulo. É nóis. Ó o Igor aí, mano. Só de bobo. Eu tô bem, Igor. Graças a Deus. Eu vou ser, mano. E aí, Givanderson, tranquilo? Quando é isso aí, mano? Luan Souza tacou a dedada no like. E aí, Luan? João, ó. É o de Mineiro. E aí, Suelen, salve. Só de bobo. E aí, BH? Tranquilo? Tá salvado e abençoado, irmão. Vira lembrando. Dedo na tela, beleza? Fica na tela da live. Deixa seu like, mano. Ajuda a live aí, gente. Coração. Você deixando seu like. Quanto mais você clicar no like, mais vai aparecer sua fotinha. Bem aqui, mano. Aí também aqui embaixo. Tem chance de aparecer sua foto aqui embaixo. Se você apertar no botão seguir, beleza? Aperta no botão seguir. Aperta cinco vezes na tela da live, mano. Bora aqui, bora. E aí, Thiago Silva? Salve, meu irmão. Como é que você tá? Só de bobo, Thiagão? Júlimar Gomes tacou a dedada no like. E aí, Júlimar Gomes? Suave? Será, mano? São José do Ibermar Maranhão. É nóis, Antônio. Rery Fortino tacou a dedada no like. E aí, Rery Fortino? Só de bobo, Rery? Ah, o bonito da gota serena, meu irmão. Já dei o som, Araújo. Compartilhou daquele jeito. Valeu, já dei o som, Araújo. Oh, vou ler o chat, vou ler o chat, viu? Vou ler o chat e perdoou o caminho, mano. E aí, Fernando Rocha, salve. Mineiros do Tietê, tamo junto. Só bora. E aí, Bruno Campana? Mano, chama. Existe, existe, Henrique. E aí, Thiago Silva? Só de boa? E aí, Juscelino? Salve, João. Zezinho Farias tacou a dedada no like. E aí, Zezinho? Suave? Coitado, pós. Não é, papai, pão, não. Obrigado, João. Obrigado pelos quatro, mano. O Cojac, obrigado pelo café. Meu patrão é nóis, irmão. Família, vamos ajudar a levantar essa live. Bora, família? Todo mundo aí clicando. Clica cinco vezes na tela da live. Clica mais se puder, mano. Se não puder também, clicando cinco vezes, você já tá ajudando a live demais, família. Aperta no botão seguir, beleza? Que a cada novo seguidor aparece uma fotinha aqui em cima. Chama. Faz a braba, mano. Faz a boa. Oi, Euclidio aí, ó. Bora, Euclidio Carlos. Chama. Rodinha de Ferrari, mano. O cara tacou uma rodinha de Ferrari num polo, mano. Ô, meu, você tá louco. E aí, engenharia da Elisete. Bora aqui, bora. Kim Jong-un tacou a dedada no like. E aí, Kim Jong-un, chama. Bora, Kim Jong-un. Valeu, Isa. Salve. Pô, tem que instalar o mod de primeira pessoa, mano. E aí, Vanderlei e Sombra, salve. Salve, pã. Dione e Marco tacou a dedada no like. E aí, Dione, aí, suave. Bernardo. Davi Marreiro seguiu a página. Valeu, Isa. Não sei, não sei, papai Antônio. Dione e Marco seguiu a página. Qualquer um, mano. Nós ia trazer qualquer carro massa, mano. Valeu, Kojaki. Obrigado, irmão. Joel Metal tacou a dedada no like. E aí, Joel Metal. E aí, Edith, chama. E aí, Edith. E aí, papai Kevin. Tô brabo, mano. Mira, quando chegar nos 20k de like, vocês avisam a nós, família. 20k de like e avisam a nós no chat, beleza? Chama. Bora. E aí, Wanderson Alves, suave. E aí, Wanderson Alves, suave. Tacou a dedada no like. Ui. Alan Kardec, salve. Salve, boa, Alan. O que é o meu nome do Felipe? Aparecida Carvalho tacou a dedada no like. Tiago Fernandes, salve de boa, Tiagão. Léber Dias tacou a dedada no like. Cuidado da vida é bom, Tiagão. Tiagão, você tem que cuidar da sua vida, mano. Tem alguma coisa acontecendo na sua vida, mano? Que tá estranho, meu mano. Danilo Rodrigues, suave aí, mano. Dei tudo certo pra você, mano. Só não vem contar a sua raiva nos outros, tá ligado? Papai, Tiagão. E eu também sou a sua vida, beleza? Acho que você tá com algum problema na sua vida, sério. Alguma coisa tá acontecendo, não sei. Pessoal, vai dar tudo certo pra você, beleza, Tiagão? Valeu, tal do F.P. Boladão, salve. Manoel Marreiro tacou a dedada no like. E aí, Manoel Marreiro, salve. Leandro Amorim tacou a dedada no like. E aí, Leandro Amorim, suave. E Jimby. Nossa! A pista, mano, quase veio. E aí, Gena Trindade, só de boa genzeira. Fala comigo. E aí, Cleober, bora que bora. Obrigado, meu patrão. Mano, o cara deixou aberto de novo a porta. Manoel Marreiro tacou a dedada no like. Ei, Jeff, suave. De novo, o cara deixou aberto a porta. Eliel Ribeiro tacou a dedada no like. Valeu, Eliel Ribeiro. Ô, John, seja bem-vindo à família, irmão. Tamo junto. Franklin Santos tacou a dedada no like. Salve, Franklin. Mário Luiz tacou a dedada no like. Salve, Mário. Valdir Silva tacou a dedada no like. Adrian Silva tacou a dedada no like. Aristide dos Santos em Deizenga tacou a dedada no like. E Aristide, só de boa? Lucas Barros tacou a dedada no like. Família, clica muito, família. Clica muito na tela da like, beleza? Você clicando cinco vezes na tela da like, você vai estar ajudando a nossa like a alcançar mais e mais pessoas, família. Se puder também, aperta no botão seguir aqui em cima, ó. Beleza? Vai aparecer sua fotinha aqui embaixo. Vai aparecer sua foto aqui também, mano. Não sei. E aparece cada último seguidor, beleza? Boa tarde. Como é que está esse? Como assim, Juninho? Entendi, não, Juninho. Sua pergunta. E aí, Roma? Salve. Seja bem-vindo à família. E aí, Marlon. Só de boa, Marlon. Fala comigo. Família, qual a nota, mano? Qual a nota desse polo, família? Zero a mil. Ó, Juninho, chama. Chama, Cleu, B. Hugo Andres Jara Paredes tacou a dedada no like. Valeu, Hugo. Hugo Andres Jaras Paredes, chama. O Eliton Gessarion tacou a dedada no like. E aí, O Eliton? Suave? É a nota do polo, família. Zero a mil. Zero a mil. Mano, se eu vêsse um polo desse na rua, mano, eu dava uma nota mil, mano. O polo desse tá bonito demais, mano. As rodonas... Rodonas de Ferrari, mano. De Ferrari. Só as rodas eu compro o carro, chama. E aí, Mini Messi, tranquilo? Mini Messi, mano. Calma. 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 E aí, Mirian? Como é que cê tá, Mirian? Gulamudin tacou a dedada no like. Elias Brinjel seguiu a página. Elias Brinjel. Seja bem-vindo à família Elias. É nóis. Como é que cê tá, Elias, suave? Expedita Silva tacou a dedada no like. Valeu, Expedita Silva. Telmo Alfredo Costa Jr. Tacou a dedada no like. E aí, Telmo Alfredo? Só de boa, Telmo. Gustavo Albuquerque tacou a dedada no like. E aí, Gustavo Albuquerque, suave? Freio do Polo tá bom. Electro Babinski tacou a dedada no like. Valeu, Electro. Freio do Polo tá bom, mano. E aí, Gabriela, tudo? Só de boa? Caramba, cadê o Quinhum? Aquele seu midor, mano. Tem? Esse aqui é qual? Esse aqui é o pobre brasileiro, mano. Chama. Então, pô, o Tessinho. O Timemes, Gabriel, Teco. Thaís. Vem me da like. Salve, Thaís. Valeu, Cristo. Salve, Fê. Salve, de boa, Cristo, Fê. E aí, Gabrielzão? Lembra o sim, meu mano? Seu chame dorme. Sumiu, mano. O que aconteceu? Salve, Alves, tacou a dedada no like. Gabriel Antunes tacou a dedada no like. E aí, Gabriel Antunes, salve. Eu teco historiador, chama. Pô, eu já vi desse polo aqui no Brasil, mano. Chama. Salve, Henrique, tacou a dedada no like. Não desse jeito, né? Mas eu já vi. Polo TSI, chama. O Eduardão brabo. Cês já viram, família? Quem já viu um polo desse na vida real, mano? Na vida de vocês, hein? Fala pra nós. Digita um quem já viu. Digita dois quem nunca viu. Já vi, mano. Quer digitar um, chama. Rafael Araújo compartilhou daquele jeito. Não sei se é desse desse, mas eu já vi sim, chama. Rafael Araújo tacou a dedada no like. Sim, bora, né? Santos tacou a dedada no like. Opa, e aí, Dinho Santos? Só de boa. E salsicha, play? Salve. Só de boa, salsicha. Como é que cê tá, meu irmão? Gustavo Villela tacou a dedada no like. Olha o Gustavo Villela aí, mano. Fazendo a braba. Cleiton Silva tacou a dedada no like. Fui leu o chat, mano. Fui leu o chat, chapou no carro. E aí, Leozinho Nascimento, só de boa. Olha o salsicha, play, brabo. Falei, cê não viu de né, salsicha? Boa, tuzão. É nóis. E Nailton Miranda, salve. Michael Silva tacou a dedada no like. Valeu, Michael Silva. E Andinho, chama. Ravel Silva tacou a dedada no like. E Ravel... Esse é bonito, né, mano? E... E aí, Magnus Paulino Silva tacou a dedada no like. E aí, Magnus Paulino. Só de boa, Magnus. Família. Aperta no botão seguir, beleza? Marco Aurélio tacou a dedada no like. E aí, Marco Aurélio, chama. E aí, Julinho Terrinha, seu. Chama e dorme que dorme que chama. Julinho Terrinha, seu. E aí, Julinho Terrinha Terra atacou a dedada no like. E aí, Julinho Terrinha Terra atacou a dedada no like. E aí, Julinho Terrinha Terra atacou a dedada no like. Fátima Santana tacou a dedada no like. Valeu, Fátima Santana. Giovana, salve. Família, lembrando que a cada novo seguidor é lá ele, hein, família. Simbora, chama. Michael Silva seguiu a página. E aí, Michael? Bem-vindo à família, Michael. Felipe Carvente tacou a dedada no like. Felipe Carvente, chama. Bora, Felipão. E aí, Giovana, seja bem-vindo à família. Vim embora, família. Ô, Magnus. Obrigado, Magnus. Deus te abençoe. Obrigado pelas 25, irmão. Deus te abençoe. Tamo junto. Calma. E aí, Julinho e Terrinha, como é que você tá? Sérgio Soares está com o arroz doce. O arroz doce é bom. Arroz doce é bom, mano. E aí, Magnus, só de boa? Ó, o sinal tá verde, mano. Os carros não foram, velho. Pedro Nascimento tacou a dedada no like. É um polo branco aí igual o nosso, ó. E aí, Pedro Nascimento, salve. O Wesley Queiroz tacou a dedada no like. E aí, Wesley Queiroz, salve. Salve, boa. Pedro Mameliga tacou a dedada no like. Beijou 2007, Antônio. E aí, Wesley Queiroz. Duke Silver. Titus Inhoela atacou a dedada no like. E deve ser muito brabo, mano. Eu ouvi, chama. Titus Inhoela seguiu a página. Valeu, Titus. E aí, papai Eric, suave. E aí, papai Eric, suave. E aí, DJ Jacinto, salve de boa? Pedro Henrique Matoso tacou a dedada no like. Valeu, Pedro Henrique. Salve de boa, Pedrão. Chama. Obrigado, hein, senhora. Obrigado. Pronto, precisando é só chamar, hein. Olha, me deu nove dólares de gogeta. Nem reclamei da porta, mano. Nove dolinha, chama. Ei, João Pedro Pedro Santos. Salve de boa, João Pedro. Fala. Só bora, né, Cleitão? Só bora. Vamos. Elisângela Nonato tacou a dedada no like. Renan Deliberale tacou a dedada no like. Renan Deliberale, só digo Renan. E aí, Brian. Ademir Luiz tacou a dedada no like. É Ademir Luiz, salve. Camila, chegando nos 20k, mano. Taíra tacou a dedada no like. Chegando nos 20k de like, mano. Vocês avisam no chat, beleza? E essa não? O Wesley Martins tacou a dedada no like. E aí, Wesley Martins, suave? Como é que você tá, Cleitão? Como é que você tá, Elisângela? Sandro Silva tacou a dedada no like. Valeu, Sandro. Dn Silva tacou a dedada no like. Valeu, Dn Silva. Rony Oliveira tacou a dedada no like. É o Rony Oliveira. Ô, Rony. Thelma Silva Souza tacou a dedada no like. E aí, Thelma, salve. Luiz Eduardo Laurindo tacou a dedada no like. Diego Justino tacou a dedada no like. Mano do céu, o sinal tá verde, velho. Aliclenes Gomes tacou a dedada no like. E aí, Ariclenes Gomes. Só de boa, Ariclenes. Rogério Pereira da Silva tacou a dedada no like. E aí, Rogerão, salve. E aí, Abner. Salvado, abençoado, Abner. É nóis. Não esquece não, Abner. Deixar seu like, mano. Tá boa. João Araújo tacou a dedada no like. Beijo, Araújo. Sandro Silva compartilhou daquele jeito. Valeu, Sandro. Obrigado pelo compartilhamento, irmãozão. Cle Nilson Silva tacou a dedada no like. E aí, Cle Nilson, só de boa? Carlos Oliveira tacou a dedada no like. Meu Carlos. Estevão Vanella, eu tacou a dedada no like. Michael Salles tacou a dedada no like. E aí, Michael Salles. Só de boa, Michael. Olha o irmão do meu ali. Vocês viram? Benjamin Barbosa tacou a dedada no like. Valeu, Benjamin. Lembrando, família, lembrando que a cada novo seguidor é lá ele na live, hein? Então, vamos que vamos. Aperta no botão seguir aqui em cima. Olha como é a folgadeza, mano. Ele nem olha, mano. O cara nem olha pro lado, mano. Pra o que tá passando, mano. Chefe do problema tacou a dedada no like. Vai, hein? A Santos, obrigado pelo like. Bem-vindo à família, Ana Santos. Jefferson Santo tacou a dedada no like. Vai, hein? E aí, Joãozinho? Vanderlei Júnior tacou a dedada no like. E aí, Vanderlei Júnior chama. O Alas Ramos Gomes tacou a dedada no like. Valeu, Alas. Dantas Silva tacou a dedada no like. Valeu, Dantas Silva. Só de boa, Dantas. Como é que você tá, meu irmão? Família, vocês querem que a gente pare no sinal vermelho, família? Fala pra nós. Vocês querem que a gente pare no sinal vermelho, família? Batista Oliveira tacou a dedada no like. E aí, Batista Oliveira, só de boa. Valeu, Yuri. E aí, Yuri Gabriel tacou a dedada no like. Valeu, Yuri. Onde você tá, Yuri Gabriel? Paulo Souza tacou a dedada no like. E aí, Paulo Souza, suave? E aí, GTA V, Joãozinho. Nome do jogo, beleza? Ele é o chat, mano. Não. O Elson Pena Carvalho tacou a dedada no like. E aí, O Elson Pena, só de boa, Elson. E, Batista? Tá almoçando de boa aí, mano? Suavizão. Sim, hein? Natan Bertelli tacou a dedada no like. Joãozinho, Melton Santos lá no Insta, mano. Mano, se quiser acompanhar nós nas redes sociais aí, Joãozinho, vai lá no nosso perfil. Tem o Linktree lá, tá ligado? Clica no Linktree. Aí lá tem todas as nossas redes sociais, mano. Beleza? Calma. Se quiser, família. Lá tem o Insta, Face. Nossa. Se quiser passar lá, dar uma passadinha pra fortalecer, só agradece. Icaro Campos tacou a dedada no like. Valeu, Icaro Campos. Só de boa, Icaro. Icaro Campos. E aí, Mirela e Moreira, salve. Batista, mano. Batista chegou chegando, velho. E Bruelisson, salve. Paulo Henrique tacou a dedada no like. E aí, Paulo Henrique, bora, bora. Opa. Lá ele chama. É bem-vindo aí. É bem-vindo aí. É bem-vindo aí, Edith. É bem-vindo a família, Edith. É nóis. Andrei Ferreira tacou a dedada no like. Pois é, mano. E aí, você tem que ir lá e trocar seu nome, beleza? Que eu tô lendo aqui. É Joãozinho. Tá escrito Joãozinho. Eu tô lendo Joãozinho. Chama. Beleza? Eudson Miranda tacou a dedada no like. Valeu, Eudson Miranda. Aí, eu não posso fazer nada. Teodoro Felipe tacou a dedada no like. Você colocou o nome errado, chama. E aí, Teodoro Felipe, salve. O que aconteceu aí no... É pra rua, mano. É pra rua não, mano. Tô atravessando. Marcos Itz criticado, tacou a dedada no like. Ei, Marcos, salve. Salve, salve de boa. Marcos Itz criticado. Esse é o brabo. Bora, Marcão. Tá, meu mano. Suave. Rafael tacou a dedada no like. Bora, Rafael. Família, lembrando aí que a cada novo seguidor é lá ele. E assim você vai estar ajudando nós a bater a sua meta de seguidores, família. Então, dá força pra nós, beleza? Acredite. Obrigado aí pelo compartilhamento, irmão. Deus te abençoe. Valeu, cabeludo. É nóis. Tá todo mundo de boa, Mar. É nóis. Mano. Ouroinha não saiu de dentro do carro mesmo, mano. Caique Santos tacou a dedada no like. Parrua, miserável. É Caique Santos. Oxe, os caras atravessam a rua. Tá nem aí, mano. Olha o outro ali. Mamada atravessando a rua. Caique Souza tacou a dedada no like. É o Caique Souza. Mano, é cada um, velho. Olha o Leves aí. Salve, Leves. O Mar Saíde tacou a dedada no like. Valeu, Mar Saíde. PHF Pedro Fercondini seguiu a página. Uma PHF Pedro Fercondini. Cê tá... Félix Favelado atacou a dedada no like. E Félix, seja babyday, irmão. Valeu, Caique Santos. Bora, Caique. Olha aí, o Ailton aí. Bora, Ailton. Abraão Cardoso tacou a dedada no like. Valeu, Abraão Cardoso. Chama, Abraão. Chama. 19 Cajás jogando. E aí, Sebastião. Chama. Sacou a dedada no like. Bora, Sebastião. Sim, bora. Vai. Tem passageiro ali, mano. Tá. GTA 5, beleza, Beloteiro? Antônio Teodoro tacou a dedada no like. E Antônio Teodoro, só de botonhão. Como é que cê tá, meu irmão? Vai pra rua. E aí, Webzeira? Como é que cê tá, meu irmão? Como é que cê tá, meu irmão? Chama. Carlos Antônio tacou a dedada no like. Meu Carlos Antônio, só de boa. Bora, Webkean. Bora, meu irmãozinho. Como é que cê tá? Webkean, família. Melhor do mundo de Subway Surf. Chama. Ô, brabo. Curte Subway Surf só. Clicar no perfil dele e apertar no botão seguir, meu irmão. O cara é brabo, o cara é brabo. O cara é brabo, o cara é brabo. O Xerife King seguiu a página. Ó o escudeiro aí, mano. Hoje nós tá de pó, o papai, ó. O papai, ó. Vai ele. Vai ele. Previsa a família aí. Calma. Diogo Henrique tacou a dedada no like. E aí, Diogo Henrique, salve. E aí, Telo. Carlos Antônio seguiu a página. Carlos Antônio, seja bem-vindo à família, Carla 1. Calma. Telo Shelby. Wagner Ribeiro tacou a dedada no like. Valeu, Wagnerzão. Maison Cristófer tacou a dedada no like. Caramba. Seja bem-vindo aí, Caiozinho. É nóis. Bem-vindo. Caiozinho é nóis. Chama. Wilson Amaral tacou a dedada no like. Valeu, Wilson Amaral. Só de boa, Wilson. E aí, Giovanna, chegamos no 20k, Giovanna. Isso sim, hein? Graças a Deus, a gente chama. Felipe Tavares tacou a dedada no like. E aí, Felipe Tavares? Bora, Hilton. Tiagão, hein? Seja bem-vindo à família, Tiagão. É nóis. Edson Zoletti tacou a dedada no like. Valeu, Edson Zoletti. Só de boa, Edson. Francisco Santos tacou a dedada no like. Ah, o Francisco Santos. Tá ele. Oi, Yuri. Seja bem-vindo à família, Yuri. É nóis. Rafael Silva tacou a dedada no like. E aí, Rafael Silva, suave. Chama. 2, 3. Bem-vindo à família, 1, 2, 3. É nóis. Ele é o Costa, suave. Bora, Hilton. Erick Bruno tacou a dedada no like. Valeu, Erick Bruno. Só digo, Erick. Fui. Acabou. Foi mal aí, meu patrão. Lucas Werner tacou a dedada no like. E aí, Lucas? Lucas Werner. Salve. Bora, Hilton. Bora, Lucas. Natanael Ramos tacou a dedada no like. E aí, Natanael? Suavidade, meu maninho? Onde você tá? Souza Diego seguiu a página. Ô, Souza. Você já vem vindo à família. Renan, chama. Brabo. Bora, Souza. Cecília Oliveira da Silva tacou a dedada no like. Natanael Ramos seguiu a página. Ô, Natanael Ramos. Seja bem-vindo à família, Natanael. É nóis. Nossa. Pé, anão, se não, e filho da mulher toda. Ô, Lucas Werner aí, bora? A cada novo seguidor é lá ele, foi o melhor. Aperta no botão seguir aqui em cima, ó. Dá ali, chama. Renato Santos tacou a dedada no like. E aí, Renatão? Ô, Bárbara. Seja bem-vindo à família, Bárbara. Sabrina Leonardo tacou a dedada no like. E aí, Sabrina Leonardo. É o que o Uber faz, né, Paulo? Pega o passageiro e entrega o passageiro, né? O Uber faz outra coisa. Fala pra eu. Bezouro Lima Castro tacou a dedada no like. E aí, Bezouro? Bezouro Lima Castro. Cê tá tudo. Tchau. Fala comigo, Renateira. Só de boa. Osvaldo Panda tacou a dedada no like. Valeu, Osvaldo Panda. Só de boa, Osvaldo. Como é que tá? Ué, mesmo? Nós chegamos nos 20k, não foi? Família. Valeu, família. Obrigado, hein? Então bora. Eita, meu irmão. Calma aí. E José Ferreira, salve. O carro derrapou lá pro outro lado, velho. Cês viram? Só, Filipão. Só leva, mano. Ai, pai. Ai, pai. E aí, Vitor Fernandes. Só de boa. Vanessa Valera Silva Silva tacou a dedada no like. Edson Augusto tacou a dedada no like. Valeu, Vanessa. Valeu, Edson Augusto. Tio Patinhas tacou a dedada no like. E aí, Tio Patinhas. Só de boa, Tio Patinhas. Matheus Milan tacou a dedada no like. E Matheus, salve. Só de boa, meu irmão. Beto Naufer seguiu a página. Brabo. Caio Garajal tacou a dedada no like. Cara, pediu pra nós deixar ele longe demais aí. Gabriel Palha tacou a dedada no like. E aí, Gabriel Palha. Só de boa, irmão. Bruna Thiago tacou a dedada no like. E aí, Bruna. Salve. Michael Antunes Pereira seguiu a página. E aí, Michael Antunes. Bruno Chagas tacou a dedada no like. E aí, Bruno Chagas. À madrugada, Luquinhas. Beleza? Às 21 horas da noite. Live de Eurotruque. Michael Antunes Pereira tacou a dedada no like. E aí, Michael Antunes. Só de boa? Paulo Roberto tacou a dedada no like. E aí, Paulo Roberto, suave? Béa Penalver tacou a dedada no like. Ô, Béa. E aí, Manuel. Chama. Sabe, né, Manuel? Quem sabe um dia, né? Selma Carvalho tacou a dedada no like. Passageiro. Obrigado, meu patrão. É nóis, hein? Mano, sempre esquece de fechar a porta, vocês inferidos. A mulher é toda. Fecha a porta, miséria. Marco Silva tacou a dedada no like. Bora, Marco Silvão. A sorte que tá vindo passageiro aí já, ó. Cama. Ô, Aleph Luiz. Aleph Luiz. Seja bem-vinda, família, Aleph. A cada novo seguidor é lá ele, família. Vamos que vamos, hein? Cama, João Vitor. Cama, Luiz Pereira compartilhou daquele jeito. Joana Antônio Chiuri tacou a dedada no like. Manuel, GTA V offline, mano. Michel Messias tacou a dedada no like. E aí, Michel Messias, suave. Everton Batista seguiu a página. E aí, Everton Batista, bem-vinda com a família, Everton. A Demilson Souza tacou a dedada no like. É a Demilson Souza. Só de boa, Demilson. Manuel, é, mano. Chama. Alex Telles tacou a dedada no like. Fred Castro tacou a dedada no like. E aí, Fred Castro. Só de boa, Fred. Como é que você tá, meu irmão? Julia Martins tacou a dedada no like. E aí, Julia Martins. Salve. Tem, Giovana. No link da bio, Giovana. Você vai lá no nosso... Vai lá na bio. Nosso TikTok aí. Perfil. Clica no perfil. Aí tem um link lá. Você clica no link. É o link tree. Beleza? Na bio que ele fez também. Tem um link tree lá. Você clica no link tree. Aí lá tem todas as nossas redes sociais, beleza? Você acompanha a gente aí em todas as redes sociais. Só passar lá no link tree. Clica lá. Vai ter todos os links lá pra você ir pra todas as nossas redes sociais, mano. Calma. Valeu, Iago Gomes. Só de boa, meu irmão. Tá. Tamires Rodrigues seguiu a página. E aí, Tamires Rodrigues. Valeu, Giovani. Chama. Mateus Conceição tacou a dedada no like. E aí, Mateus Conceição suave? Onde é que você tá, Mateusão? Vinícius Santos Andrade tacou a dedada no like. Bora, Vinícius. Vamos. Everton Lira tacou a dedada no like. Everton Lira. Chama. Hélder Odair tacou a dedada no like. E aí, Hélder? Só de boa? Hélder Odair. O Pá dos Anônimos tacou a dedada no like. O Dalio Santos tacou a dedada no like. É o Dalio. Só de boa, Dalio Santos. José Junior seguiu a página. É o Júnior. Seja bem-vindo à família, José. É nóis. É o Caluão. 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 Valeu, Fernando Augusto. Chama. Valeu, José Junior. Chama, chama. Valeu, José. Bora. Davi Palazotto seguiu a página. E aí, Davi? Só de boa? Polo. Polo, Matheus Conceição. Polo TSI, mano. Cristiano Jesus tacou a dedada no like. Valeu, Cristiano Jesus. Jovanildo Coelho tacou a dedada no like. E aí, Jovanildo? Só de boa, Jovanildo. Alberto Genuíno tacou a dedada no like. E aí, Alberto Genuíno. Chama. Sanatã tacou a dedada no like. Chama Sanatã. Puxa, me dorme que dorme. Christopher Rocha tacou a dedada no like. Valeu, Christopher Rocha. Salve. Bora, bora, Christopher. E aí, Júlio Oliveira. José Júnior compartilhou daquele jeito. E aí, José Júnior. Só de boa, José. Como é que você tá, meu irmão? Ô, louco, meu patrão. Aham. Aê. O Alisson Thiago tacou a dedada no like. Valeu, Orlisson Thiago. Só de boa, Orlisson. Wesley X Rubiana tacou a dedada no like. Wesley X Rubiana. Bora, bora, papai Wesley. O que é que você tá aí? O que é que você tá aí? Michel Elisa tacou a dedada no like. E aí, Eudes. Só de boa? Como é que você tá, Eudes? E aí, Michel Elisa. A meta aqui é dos ricos, né? O Wesley Vicente tacou a dedada no like. Valeu, Wesley Vicente. Só de boa. Como é que você tá, papai Wesley? Guilhermão, seja bem-vinda, família Guilherme. E a cada novo seguidor é lá ele, família. Chama. Só apertar no botão seguir aqui, ó. E vir fazer parte da família Klergames. A família mais humilde do Brasil. Bora. Aí, clica na tela da live também, mano. Que aí sim você vai tá deixando o seu like. O seu like ajuda demais a nossa live, mano. Beleza? Faz a boa, família. Ajuda a nós, de coração. E chegar no 30k de like aí, vocês avisam no chat, beleza? Não esquece não, família. Agora que boa. Tá de boa, Eudes? Então simbora, irmão. Michael Souza seguiu a página. Ô, Michael Souza. Seja bem-vindo à família, Maicon. Vai ele, chama. Ô, Gustavo. Seja bem-vindo à família, Gustavão. Valeu, Ademir Moreira. Salve. Victor Miranda atacou a dedada no like. É o Victor Miranda. Bora, papai Victor. Ronan Tosta atacou a dedada no like. Valeu, Ronan. Marcelo Meirelles tacou a dedada no like. Wesley Vicente, seja bem-vindo à família, Wesley. Chama Pedrão. Luiz Paulo Nogueira seguiu a página. Ô, Luiz Paulo. Seja bem-vindo à família, irmãozão. Luiz Paulo Nogueira atacou a dedada no like. Obrigado, meu patrão. Tá pronto. Aí, ganhamos 20 dólares de gojita, mano. Luiz Paulo Nogueira atacou a dedada no like. 20 dólares de gojita, família. Boa, Miséra. É que os caras ficam no meio da rua, atravessando a rua. Tá nem aí, mano. Leonardo Nogueira atacou a dedada no like. E ele, Leonardo Suave? Valeu, Romenique Alves tacou a dedada no like. Valeu, Romenique. Romenique Alves. Sai de boa, Romenique. Como é que tu tá, meu patrãozinho forte? Toinho Filho tacou a dedada no like. Opa! Então, filho. Valeu, Isa Blocks. Seja bem-vindo à família, Isa Blocks. Aí, família. Cada novo seguidor é lá ele. Vamos que vamos. Chama. Isa Blocks seguiu aí, ó. Lá ele. Cê tá, tchau. Felipe Pereira atacou a dedada no like. Ei, Felipe. É, Pedrão. Tem uns passageiros que não fecham a porta, não. Família, essa coroa aqui, mano, tá desde o começo da live no nosso banco. Ela não desceu do banco até agora, mano. Ela tá no banco até agora. Ela não sai, mano. Vou pegar três passageiros. Raul Cardial Penicela tacou a dedada no like. Toinho Filho seguiu a página. Valeu, Toinho Filho. Seja bem-vindo à família, Toinho. É nóis. Aê, ele chama. Francimar, Toinho, Raul, Pael, Nelton. Francimar Rodrigues de Souza tacou a dedada no like. E aí, Francimar, só de boa, mano. Como é que você tá? Sérgio Felipe tacou a dedada no like. Ixi, família, vai dar treta, mano. Ixi, olha lá. Ixi, vai dar treta, mano. Nossa. Eita, agora tá se arrendo lá. Eita. Eita. Eita, sobrou até pra mim, meu irmão. Eu não fiz nada. Oxi. Ô, louco. Renga, família. Olha lá. Tá aguda, meu irmão. É brabo. Renga, olha lá. Eu não fiz nada, família. Eu não tenho nada a ver com essa treta aí. Renga. Que pesada na boca, meu patrão. Cê tá doido. Chama. Oxi, cara. Eu não fiz nada, não, cara. Sai daqui, mano. Oxi, olha lá. Olha lá, família. Mano do céu. Tá aguda, meu irmão. As manhã tá renga. Sai, sai, sai. Não, eu não fiz nada, não, meu patrão. Sai. Nossa. Tomei. Mano, vai querer mesmo? Vai querer, vai? Levar na perna, mano. Oxi, meu irmão. O cara veio pra cima, meu cabuloso, mano. Sai do meio. Valeu, Wesley Vicente. Salve. Mano do céu. Eu não fiz nada, velho. Vocês viram, família? Tumbo tacou a dedada no like. Cês viram, família? Eu não fiz nada, família. Cada novo seguidor é lá ele, hein, família. Eita. Mano do céu. Bora que bora. Calda VL tacou a dedada no like. Valeu, Calda VL. Salve. Mano do céu, família. Cês viram, mano. Eu não fiz nada, família. Maurício Thiago Oliveira tacou a dedada no like. Tava de boa, mano. Suavão, velho. E aí, Ivaninho? E aí, Maurício? Alfredo aí, mano. Edivan Lima tacou a dedada no like. E aí, Edivan Lima? Chama. Tava de boa, mano. Bambi seguiu a página. Juan Ribeiro tacou a dedada no like. E aí, Juan Ribeiro? Salve. E aí, Geraldo? Bom dia. Tiago Lopes tacou a dedada no like. Valeu, Tiago Lopes. Mano do céu, velho. Não fiz nada, mano. O cara que começou a treta. Eita! Ah, quantas serenas. Os caras estão aí, ó. Luiz Neconoceno tacou a dedada no like. O que está acontecendo? Alexandre Alves tacou a dedada no like. E aí, Alexandre Alves? Só de boa, Alexandre? Como é que você está, meu irmão? Suave? Carlos Ribeiro tacou a dedada no like. E aí, Carlos Ribeiro? Só de boa, Renan Dex? Mano do céu. Nós estávamos andando de boa ali do nada. Começou o tiroteio, mano. Leonardo Basaga tacou a dedada no like. E aí, Leonardo? Salve. E aí, Calda VL? Só de boa? Rubens Luan tacou a dedada no like. Valeu, Rubens. Nada, mano. Thales Benjamim tacou a dedada no like. E aí, Thales Benjamim. Suave. Janete Geraldo tacou a dedada no like. Valeu, Janete Geraldo. Salve. Oi, Janete. Jeremias Rosa tacou a dedada no like. E aí, Jeremias Rosa? Só de boa, Jeremias. Oi, Hernan Dex. Obrigado, mano. Deus te abençoe, hein? Oi, a Scalda VL. E vocês, família? Bora um monte. Fala pra nós. Tem Jorge Miguel Suave. Como é que você tá, Jorjão? Calma. Cada novo seguidor. Lá ele, família. E aí, Jony Fernandes? Tô de boa, Jony. Valeu, Isaac. Misael Salazar tacou a dedada no like. Tô bom, Isaac. E aí, Misael Salazar? Como é que você tá? Fala comigo, papai Isaac. Olha o Isaaczão aí. Família Isaac também faz live, mano. Tem que ir no perfil dele aí, família. E aí, Denise e Carolina? Salve. Obrigado aí, hein? Ó, ela fechou a porta. Foi a primeira vez. E aí, Joaquim? Salve. Opa! E aí, Gifo? Seja bem-vindo à família, irmão. Tamo junto. Só bora. Valeu, Alan Queiroz. Só de boa, Alan. Rafael, salve. Bora, Rafael Gerão. Larson Pelembe RC tacou a dedada no like. Valeu, Larson. Larson Pelembe. Pô, Larson, como é que tá? Eu, rei dela, tacou a dedada no like. Eu, rei dela, chama. Bruno Santos seguiu a página. Chama o Fernando. GTA 5, Fernandão. A5 mesmo, irmãozinho. É o Bruno Santos. É bem-vindo à família, Brunão. Vai! Salve, Giovana. Cauã Pereira Saraiva tacou a dedada no like. Cauã Pereira é o brabo. E a Snoop, GTA 5. Grande Jeff. Grande Jeff out 5. Chama, chama. Arthur, salve. Ian. Ian. Fidel, Fidel, tacou a dedada no like. Ai, mãe. Foi mal aí. Chama, não vi, não. Ei, Fidel, Fidel, salve. Bruno Santos tacou a dedada no like. Valeu, Bruno, não. Chama. Daniel Oliver canta com a dedada no like. PC, Fernando. Só tem como jogar com mod no PC, né, mano? E Daniel Oliver canta, só de boa. Pô, se tem algum outro modo pra videogame. Fabrício Silva tacou a dedada no like. E Fabrício Silva, só de boa? Olha pra pista, rapaz. Mano, esses povo do jogo aqui, mano, eles atravessam a pista sem olhar, mano. Esse cara é louco. Manuelito Dazer tacou a dedada no like. Henrique Santos seguiu a página. Henrique. Maria Fátima tacou a dedada no like. Ei, Maria Fátima, só de boa. Sérgio Mendonça tacou a dedada no like. Só de boa, Sérgio. Valeu, Sérgio. CL Venço Caetano tacou a dedada no like. Valeu, CL. Maria de Fátima Soares tacou a dedada no like. Maria de Fátima Soares, salve. Henrique Santos tacou a dedada no like. Ale Bruno seguiu a página. Valeu, Ale Bruno. Seja bem-vindo da família. Eduardo Chaves, Grandão Cavalcante, tacou a dedada no like. E Eduardo Chaves, suave, meu irmão. Como é que você tá? Davi Juinor seguiu a página. Eberton Ribeiro tacou a dedada no like. Eberton Ribeiro, salve. Jonathan Christian tacou a dedada no like. Ei, Jonathan Christian. Fala comigo. Oi, Jonathan. Darlon Lopes tacou a dedada no like. Opa. Calma. Errenga. Seja bem-vindo da família, mano. Deus te abençoe aí. Cada novo seguidor é lá ele, hein, família. Cada novo seguidor é lá ele. Chama. Ricardo, salve. Ainda aparece sua fotinha bem aqui em cima aqui, ó. Aparece sua fotinha aqui também, ó. Davi Santos seguiu a página. Valeu, Davi Santos. Seja bem-vindo da família. Valeu, Renan Carvalho. Salve. Iago Oliveira tacou a dedada no like. Obrigado, hein, meu patrão. Thank you. Thank you. Valeu, Iago Oliveira. Salve. Darlon Lopes Souza seguiu a página. Eucimar, Eucimar. Valeu, Darlon Lopes. Chama. Iago Oliveira seguiu a página. Iago Oliveira, seja bem-vindo da família. Aí, ele, meu patrão. Chama. Ana Carolina, seja bem-vindo da família. Ana Carolina seguiu. Chama. Apareceu a foto dela bem que sim. Falou lá ele, mano. Porque a cada novo seguidor que era lá ele na live. Chama. Luiz Guilherme Bonfim tacou a dedada no like. E aí, Luiz Guilherme Bonfim. Salve de boa, Luizão. Como é que você tá? Fernanda aí, ó. Raiz Lanfarias tacou a dedada no like. E bora, papai Raiz Lanfarias. Lúcio Niguambi tacou a dedada no like. E aí, Lúcio. Salve. Valberte Costa tacou a dedada no like. Valeu, Valberte. Lucas Soares tacou a dedada no like. E aí, Lucas Soares. Suave. Tá, meu irmão. Como é que você tá? Pedro Eduardo tacou a dedada no like. Valeu, Pedrão. Só de boa. Vulgo LVZS tacou a dedada no like. Francisco Maciel tacou a dedada no like. E aí, Francisco Maciel. Vamos que vamos, Francisco. Só de boa, meu irmão. Derson Oliveira tacou a dedada no like. E aí, Derson. E aí, Derson. Só de boa. Cauã Carvalho chama. Lucas Shelly chama. Valeu, Marcato. Obrigado pela rosa, mano. Eu te abençoo, hein. Contou. Valeu aí, Douglas. Só de boa, Douglas. Como é que você tá, meu irmão? Valeu, Júnior Diamantino. Família, lembrando que a cada novo seguidor é lá ele na live, família. E além disso, vai aparecer sua fotinha bem aqui em cima, ó. Quanto mais você clicar no like, mais vai aparecer sua fotinha aqui também, família. Então dá essa força pra nós. Ajuda nós a bater a meta, mano. Beleza? Vai tá brava, mano. Calma. Ivan, vamos subir essa live aí, mano. Simbora. Valeu, Marcato. Valeu, Camarones. E embora. Pra papai Johnny. Meu nome não é Johnny? Mariana. Seja bem-vinda, família Mariana. Que abençoe. Vai, ele chama. Valeu, Riclay. Obrigado pelas duas rosas aí, Mariana. Deus te abençoe. Josiel Faria tacou a dedada no like. E aí, Josiel Faria. Salve. Tá, Josiel. Joel Barcelos é o bravo. Bora, Joel. Bora, Joel. Nossa, meu patrão. O cara me fechou cabuloso, meu irmão. Me fechou cabuloso? Me fechou cabuloso. Foi pouco, meu patrão. Entrou, foi na frente mesmo, mano. Tive que frear cabulosamente agora, mano. João Vinícius tacou a dedada no like. Valeu, João Vinícius. Oi, Jão. Seja bem-vindo à família, Jão. Aí, ele chama. Brabo é o brabo. Demiço França de Souza tacou a dedada no like. Pedro Lucas Costa seguiu a página. Pedrão, hein, mano? Pedro Lucas. Só bora, Pedrão. Bora aí, meu patrão forte. Bora. E aí, Yuri. Só de boa? E aí, Luan Souza, SCCP. Tranquilo? João Pedro tacou a dedada no like. Valeu, aí, João Pedro. Tranquilidade, meu irmão. Jonas de Andrade tacou a dedada no like. Valeu, Jonas de Andrade. Família, chegando nos 30k, vocês avisam no chat, família, beleza? Fala pra nós que a gente chegou nos 30k. Pedro Lucas Costa tacou a dedada no like. Você tinha um, João Vinícius? Teu, mano. Sérgio Daniel tacou a dedada no like. E aí, Pedro. Valeu, Sérgio Daniel. Pedro Eduardo seguiu a página. Ah, seja bem-vindo à família. Pedrão é nóis. É, Aline. Valeu, Yuri. Salve. Bora, família. Bora. Na tela, família. Geral e clicando, hein. Leonardo dos Santos Nantes tacou a dedada no like. Leonardo dos Santos Nantes. Só de boa, Leonardo. Bora que bora. Calma. Onde você tá, Yuri? André Nade ING tacou a dedada no like. Bom, por isso você perdeu ele, né, João Vinícius? Chama. Wagner Roberto tacou a dedada no like. Calma, obrigado aí pelos... Chama, calma, Zão. Chegou, mano. Chama. Aquele modelo, né, mano? Fabrício Santos Canaverde tacou a dedada no like. É 40, pai. Agora a meta é 40. Chama. Isaac Lopes tacou a dedada no like. Valeu, Isaac Lopes. Só de boa chama. Bora, papai Isaac. Leonardo Adam tacou a dedada no like. A doada. Isaac Lopes seguiu a página. Família, Isaac. Fábio Nelson tacou a dedada no like. Fábio Nelson. Bora, Fábio. Fernando Hernandes tacou a dedada no like. E aí, Fernando Hernandes? Tá de boa, Fernando Hernandes? Leonardo Moura Ferreira tacou a dedada no like. Família, tá gostando da live? Digita GG no chat, mano. Tá gostando da live? Digita GG no chat, família. Andrivo do golpe tacou a dedada no like. Obrigado aí, meu patrão. É nóis, hein? Tamo junto. Wellington Nunes tacou a dedada no like. Esse fechou a porta certinho, mano. Valeu, Wellington Nunes. Salve. Guta e a Bibo tacou a dedada no like. Lucas Soares tacou a dedada no like. E aí, Lucas Soares, tranquilo? Ó o Fábio Nelson aí, ó. Chama. Bora, Fábio Nelson. Renilson Silva tacou a dedada no like. Sting e JP tacou a dedada no like. Valeu, Sting e JP. Ó, Estevão. Seja bem-vindo à família, Estevão. Estevão seguiu aí, mano. Ó, lá ele, ó. Porque a cada novo seguidor. Lá ele, hein, família? Chama. Bora. Bora. Matheus Gomes tacou a dedada no like. Bora, rapaz. Não tem só o ser de passageiro, não, aí. Vambora. Yuri Bacedoni tacou a dedada no like. Valeu, Yuri Bacedoni. Só de boa, Yuri. Como é que tu tá, meu irmão? Rapaz, os caras demoram pra entrar no carro, né, família? Matheus Brigante Silva tacou a dedada no like. E aí, Matheus Brigante, só de boa. Matheus Brigante Silva. Isso aí é brabo, esse Matheus Brigante aí, mano. Rodrigo Santos tacou a dedada no like. Sim, bora, né, Rodrigão? Vamos que vamos. Rodrigo Santos. Chama. Matheus Brigante Silva compartilhou daquele jeito. Tiago Azevedo. Tiago Azevedo, só de boa, Tiagão. Fala comigo. Eduardo Gabriel tacou a dedada no like. E aí, Eduardo? E aí, Eduardo? E aí, Odelize? Oi, Estevão. Seja bem-vindo à família, Estevão. Tiago Azevedo tacou a dedada no like. Oi, Tiago Azevedo. Chama. Talisson Santana seguiu a página. É nóis, Matheus Brigante. Chama. Talisson Santana, seja bem-vindo à família. Talisson, é nóis. Tá viável, né? Lucas Silva tacou a dedada no like. Valeu, Lucas Silva. Chama. 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 João Marcos tacou a dedada no like. Leonardo Ariel seguiu a página. Só bora rir, Leonardo Ariel. Rir, Odelize Júnior. Chama. Leonardo Ariel tacou a dedada no like. Samio Emílio Macamo tacou a dedada no like. Obrigado, meu patrão. É nóis, hein? Ué, era bem pertinho e dava pra eles... Não, dava, não, dava, não. Mas tava ruim, né? Talisson Santana tacou a dedada no like. Talisson. Ô, Fábio Nelson, obrigado pelo compartilhamento. Fábio Nelson, é nóis. Talisson. Bravo. Gustavo Santana Silva tacou a dedada no like. E aí, Gustavo? Gustavo Santana Silva. Chama. Fábio Nelson compartilhou daquele jeito. Fábio Nelson, obrigado pelo compartilhamento. Fábio Nelson, é nóis. Ronaldo Monteiro tacou a dedada no like. João Vitor tacou a dedada no like. Gabriel Marques tacou a dedada no like. E aí, Gabriel Marques, sou passageiro ali, família. Bora, Cauã. Somente lembrando, família, que a cada novo seguidor é lá ele na live. Você vai estar ajudando nós a bater a sua meta de seguidores, beleza? Mas é boa. Compartilha também, seu compartilhamento é importante. Dessa força pra nós, vamos que vamos. E aparece sua fotinha bem aqui, mano. A cada novo seguidor. Fiquei de olho que aparece rápido, beleza? A foto aparece e some. Se viu, viu. Se não viu, sumiu. Chama. Valeu, Pablo. Valeu, Micael. Valeu, Miguel. Paulo Silva de Oliveira seguiu a página. Paulo Silva aí, chama. Aí, ele. Ronaldinho Monteiro seguiu a página. Ronaldinho Monteiro chama. Douglas Meras chama. Eduzinho, obrigado pelo compartilhamento, mano. Valeu, Calma Lopes, obrigado pelo compartilhamento. Paulo Silva de Oliveira tacou a dedada no like. Valeu, Paulo Silva de Oliveira. Só de boa, Paulão. Como é que você tá, meu patrão forte? Chama, chama. Luciene Alves tacou a dedada no like. Valeu, Luciene Alves. Só de boa, Luciene. E aqui também, família. Quanto mais você clica no like, mais aparece a fotinha bem aqui. Então, deixa seu like pra fortalecer a live, beleza? Vamos que vamos. Piloto desde menor seguiu a página. Ed Wilson. Valeu, piloto. Piloto desde menor. Valeu, Ed Wilson. Só de boa, Ed. Ei, Josué. Só de boa, irmão? É... Dá um ban no Josué aí pra mim, mozão. Se o mozão estiver na live aí, chama. Matheus B seguiu a página. Ei, Matheus B, só de boa. Aí sim, hein, Flávio Nelson. Vamos que vamos, chama. Pô, vai lá, Flávio. Vai lá, mano. Faz o cafezão aí. Brabo. Humilde, humilde. Pedrão, chama. Tu não, Pedrão. Tu não. Chama. Faz. Ei, Dodô. Valeu, Paulo Silva. Ele abriu o compartilhamento, Paulo Silva. É nóis. Cristian Trindade Mantelfel tacou a dedada no like. Ô, Cristian, chama. Vira a família Cristian. Leonardo Aguiar tacou a dedada no like. Valeu, Leonardo Aguiar. Pô, Leonardo. Cristian Trindade Mantelfel compartilhou daquele jeito. Ei, não, Manuel. Bora aqui, bora. Mateus, não é GTA IP, não, Mateus. Roda live, não. Beleza, Mateusão? Chester Bortolosi tacou a dedada no like. Ei, Chester, salve. Maldito Robacena tacou a dedada no like. Felipe Silva tacou a dedada no like. Valeu, Felipe Silva, já. Tânia Manhica tacou a dedada no like. Tânia, salve. Maldito Robacena tacou a dedada no like. Tânia Manhica tacou a dedada no like. E aí, de Assis Brandão, só de boa? Igor Lima tacou a dedada no like Valeu, Igor Lima Ai, não tem passageiro aqui não, hein Passageiro aqui não, família Ô Pedro, seja bem-vindo à família Pedrão Lá ele, cada novo seguidor é lá ele Na live, família, vamos que vamos Aí, ele é o Jack aí, ó Chama, seja bem-vindo à família Jack Mais Gabriel, seja bem-vindo à família João Ribeiro tacou a dedada no like Isaac, seja bem-vindo à família Chama Deus beijos, seja bem-vindo à família Tá bom Fred Andrade tacou a dedada no like Valeu, Fred Andrade Ô Fred Wagner Santo tacou a dedada no like Ô Wagner Jonathan Ferreira tacou a dedada no like Valeu, papai Jonathan Ferreira, só de boa? Tá Tá bom A Um fogo de lana de wasser! Tudo bom, pessoal! E o que é isso? Vinicius Ribeiro tacou a dedada no like. Você fã... VALEO VINICIUS RIBEIRO, CHAMA! ADRIAN GOTTINO TACOU A DEDADA NO LIKE! VALEO ADRIAN! Bora, bora, Papai Adriana! Eu gosto do seu estilo! Vou trazer um opalão, né, família? E o William Nogueira chama? Opalão de Uber? Já viram chama? Nem eu, mano. Mendes Suave tacou a dedada no like. Ei, Mendes. Suave? Mendes Suave chama? Suave. Suave na nave, né, meu patrão? Reginaldo Balieiro tacou a dedada no like. Ei, Reginaldo Balieiro. É, famíliazinha? Então a gente vai chegando por aqui, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe vocês gigantescamente. Deu muitas bênçãos e glórias na vida de vocês. Salve na live todos os dias, beleza? Estou esperando vocês de sempre. É nóis, brigadão de coração e estamos juntos. Até agora. Agora ele não está aí de novo. Muito obrigado, meu Deus, por essa live de hoje. Por mais esse dia, por mais oportunidade. Só tenho a agradecer. Está tudo na mão do senhor. Meu Deus, vai dar tudo certo. Proteja a todos. Que todos tenham uma tarde abençoada. Meu Deus, cheio de bênçãos e glórias. E aí, você quer fazer isso, certo? Cada um é nóis. Cada um é nóis. Fael Silva, csc, tacou a dedada no like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.